Fala pessoal, bem vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por mais um dia Bom, o nosso tema é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Maria Padilha traz um recado para a sua vida e vamos saber qual é o recado Opção 1, o baralhinho marrom, opção 2, o baralhinho branco, opção 3, o baralhinho roxo, opção 4, o baralhinho azul Faça a sua escolha, mentaliza a Dona Maria Padilha e veja qual o recado ela quer trazer para você nesse exato momento da sua vida Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta completa Eu tenho uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa Para quem escolheu o baralhinho número 1, o baralhinho marrom Vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para você Mentaliza a Dona Maria Padilha Mentaliza a sua vida E vamos ver qual o recado Vem para você no dia de hoje, tá pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês por mais um dia Qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Nossa, que isso hein Eita, eita, eita Que isso gente Salve Maria Padilha Bom, o recado aqui é um recado muito bom, né Parabéns para quem escolheu a opção número 1 Vamos lá O recado aqui que a Maria Padilha fala é que quem quer viver um novo amor Você viverá um novo amor Vem alguém no seu caminho aí realmente com uma energia maravilhosa Um amor sincero, uma pessoa que vai te fazer feliz Eu vejo essa pessoa trazendo alegrias e trazendo para você muita felicidade Na relação que vai ter com você Uma pessoa que vai te amar de uma maneira que você realmente merece Uma pessoa que vem para fazer a diferença Ela vem trazendo uma verdade na sua vida Vem se envolvendo com você de uma forma para renovar você A pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento Porém é uma pessoa que tem uma mente alegre, uma mente feliz Uma pessoa que vai trazer novidades para o seu caminho Uma pessoa leal, uma pessoa confiável Uma pessoa que ela quer para a vida dela realmente um relacionamento sério Vejo plenitudes, alegrias Ao reencontro de outras vidas entre você e essa pessoa que você vai conhecer Eu vejo que vocês vão ficar trocando bastante mensagens E vocês vão realmente conversar bastante E com isso vocês vão crescer juntos Eu vejo aqui uma energia de prosperidade amorosa Muita harmonia, muitas surpresas e um equilíbrio que você desejou Para você que achava que não pudesse viver um grande amor Vai ser vivido Uma outra situação que a Maria Padilha fala é Você que gosta de uma pessoa Você vai ter êxito, vai ter vitórias com essa pessoa Vem uma energia de sucesso Onde essa pessoa sim, volta para os seus caminhos Porque tem amor Uma pessoa que veja que ela vai retribuir o que você quer Uma pessoa que volta para realmente ter uma reconciliação Volta a te reencontrar Essa pessoa aqui, ela quer ter alegrias com você novamente Vocês vão voltar a se falar, vão voltar a conversar Porque já existe um amor enraizado E esse amor vem uma harmonia de novo Que vai trazer uma estabilidade Essa pessoa vem para os seus caminhos Maria Padilha manda te dizer isso Outra situação que a Maria Padilha manda te dizer é É que o povo cigano está trazendo para você uma vitória Está trazendo para você uma prosperidade Vêm momentos de clareza na sua vida Onde uma pessoa vai te ajudar sim A conseguir uma certa estabilidade na sua vida financeira Para quem está desempregado Para quem está desempregado, o povo cigano vem E vamos descobrir agora Para consultas, o WhatsApp está no vídeo Vamos ver a Dona Maria Padilha Qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Mentaliza a sua situação aí O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal Salve Dona Maria Padilha E toda a sua família Pessoal, quem escolheu a opção 2 O baralhinho branco da Dona Maria Padilha Maria Padilha fala que na sua vida Tem algum tipo de feitiço feito por alguém Alguém está manipulando alguma energia Para realmente tentar atrapalhar a sua vida Mas aqui fala que os seus guardiões estão trazendo equilíbrio Estão trazendo proteção, tá bom? Nada vai acontecer Pelo contrário Vai vir novidade Vai vir mudança na sua vida Para quem está solteiro Vem um amor Vem uma união séria, certa Para quem está esperando notícias de alguém Que você já teve um relacionamento Essa pessoa vai te surpreender sim Vai te mandar notícias Porque te ama Em vez de vocês reatando, tá bom? Maria Padilha fala também o seguinte para você Você tem que fazer algum tipo de trabalho espiritual Porque você está sendo cobrado por uma entidade Depois que você fizer esse trabalho Pagar o que você está devendo Você sim vai estabilizar a sua vida Vai ter um certo equilíbrio, tá bom? E com isso as coisas vão desenrolar Tanto na área amorosa Como na área financeira, tá bom? Maria Padilha fala para você O que é seu vem na sua mão A área amorosa, né? Muitas pessoas escolheram esse montinho Para que as coisas possam dar certo na sua vida Você tem que estar com a sua área amorosa equilibrada, né? Então Maria Padilha mandou esse recado para você É? Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver? Faça uma consulta Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Tá bom, pessoal? Nosso WhatsApp está aí nos comentários É o 2199-703-7548 Coloque o seu nome aí nos comentários O nome das pessoas que você gosta Para participar da corrente de oração da Dona Maria Padilha Vamos para a opção número 3 O baralhinho roxo Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Salve Maria Padilha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para que mais gente possa ser alcançada Se inscreva no canal Deixe o seu like Para você que escolheu a opção 3 Da Dona Maria Padilha Qual o recado? Bom, vem encontro, está aqui Com uma pessoa que você realmente deseja ter esse encontro Uma pessoa que você está esperando que ela te mande mensagem Uma pessoa que você já tem um afeto Vem encontro com essa pessoa Vem uma oportunidade Aí que pede para você ser esperta ou esperto Não deixar essa oportunidade passar Agindo de infantilidade Fazendo cobranças ou lembrando-a de passados Se você quer essa pessoa Maria Padilha falar para você não tocar em assunto nenhum do passado Apenas começar o novo, tá bom? Porque com isso você vai passar segurança para essa pessoa Vai mostrar maturidade Seus caminhos vão estar abertos para você E essa pessoa se acertarem Segundo o recado Maria Padilha fala para você Quem está conhecendo uma pessoa Essa pessoa é o seu novo amor Vem uma harmonia com essa pessoa Para vocês realmente terem uma relação Mas de novo a Maria Padilha fala para você Abrir os seus olhos Não falar muito da sua vida, tá bom? Ninguém quer saber de ex Ninguém quer saber de tristeza Geralmente as pessoas querem alguém Com uma vibe boa Alguém que venha E realmente venha com energia boa Ninguém quer se prender a alguém Com uma energia pesada Então Mude a frequência da sua energia Para que você possa sim Atrair para você o que você quer Essa pessoa vem Como um novo amor Você vai conhecer Ou já está conhecendo essa pessoa Tem tudo para vocês ficarem juntos Os caminhos estão abertos Então mude a sua forma de levar a vida Pare de chorar pelo leite derramado Maria Padilha fala também Pessoas aqui fechando acordo de trabalho A Oxum Através da Dona Maria Padilha aqui A Oxum trazendo recado Junto com a Dona Maria Padilha Que vai vir um equilíbrio Eu vejo você conversando Assinando algum tipo de contrato aqui Você sendo convidada a trabalhar Algum tipo de trabalho Você vai ter Não é o que você queria Mas a Maria Padilha fala para você Pegar a si mesmo Porque Isso que você vai fazer Se você fizer com alegria Com amor Você realmente vai ter êxito No seu caminho financeiro Porque Vão abrir portas para você Não é o trabalho que você merece ainda Porém É um trabalho que é o início Desse trabalho Vêm outros melhores Vêm novas oportunidades Recado da Maria Padilha Para o baralhinho Número 4 Da cor azul Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Salve Maria Padilha Vamos ver qual o recado Da Dona Maria Padilha Para você Que escolheu aqui O montinho Número 4 Mentaliza aí A Dona Maria Padilha E vamos ver Qual o recado da Dona Maria Padilha Para você Que escolheu O montinho Número 4 Deixe o seu like No canal Ative o sininho Tá pessoal Então pessoal Para você Que escolheu aqui A opção número 4 O baralhinho da cor azul O que a Dona Maria Padilha Trouxe para você Aqui Período de você Ter muita sorte Muitas alegrias Estão chegando Vem uma novidade Nos seus caminhos Que vai te trazer Uma mudança muito boa Hoje as coisas Não estão tão boas Tá bom Não estão boas Para você Eu vejo bloqueio Eu vejo minha energia pesada Eu vejo barreiras No seu caminho Ponto Maria Padilha Fala que você Está começando A se atentar por isso Está começando A agir de uma forma Diferente Por isso Essa energia Vai sair E vai ficar A prosperidade Nos seus caminhos Vai ficar A boa energia Vem mudança Na área financeira Vem momentos Melhores Vem uma abertura De caminhos Financeira Vem novidade Vem emprego Sim Vem oportunidade De você mudar Essa situação Totalmente Que você está passando E vem um período De muita sorte No amor Eu vejo As coisas Fluindo também Com segurança Com estabilidade Uma nova pessoa Entrando nos seus caminhos Nova pessoa Aqui não é amor Antigo não Uma nova pessoa Entrando nos seus caminhos E fazendo a diferença Para você Aqui Quem escolheu Esse montinho Você está vibrando Uma energia De novo amor Uma nova pessoa Entrando nos seus caminhos E trazendo para você Decisões Para quem é que está É viúva É viúva Aqui vem uma nova pessoa Nos seus caminhos Também E pede para você Ative o sininho Se inscreva Se inscreva no nosso canal Para você ficar sempre ligado Ou ligada Quando entrar um vídeo novo no ar Gratidão